Eu nunca te conheci em vida, não na sua primeira. Você morreu em batalha muito antes do meu tempo. Algo especial nos colocou no mesmo caminho. Eles o chamam de viajante. E quando ele chegou, transformou seu mundo para sempre. Foi uma era dourada. E por séculos, a humanidade prosperou. Até que não mais. Um inimigo ancestral perseguiu o viajante através do universo. A humanidade encarou a extinção. Mas o viajante fez uma escolha. Seu sacrifício destruiu o inimigo ancestral. E deu vida aos fantasmas. Eu sou um fantasma. Sou seu fantasma, na verdade. E você está entre os escolhidos do viajante. Os guardiões. Este é o seu destino. E que é o seu destino. Amém. 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 Preparar para a batalha! Todos comigo! Agora! Aguenta firme! Amém. 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 Vamos nessa. A gente tem que achar o Zavala, a Ikora e o Caitlyn. Rabais! Isso não faz sentido. Os cabais conquistam sistemas explodindo planetas. O que quer que eles queiram deve estar aqui, na última cidade. Aqui é o comandante Zavala. Civis, apresentem-se nos pontos de evacuação. Guardiões, reunam-se na praça. Nossa cidade não irá cair. Ei, vocês, me dá um segundo. O Zavala tá bancando o herói na praça. Eu? Eu tenho um encontro com quem estiver atrás disso. Vai ser um encontro rápido. Aqui, Arcano. Meu arsenal está aberto para você. Siga o caminho daqui. Vai levar você através do hangar até a praça. Eu tomo conta dessas pessoas. Se os cabais querem guerra, dê guerra a eles. E aí, eu estou por que. E aí, eu estou falando dessa mudança. Ordem de evacuação 77 em efeito. Isto não é um treinamento. Todos os civis devem se apresentar às áreas de evacuação imediatamente. A CIDADE NO BRASIL 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 Eles não estão só atacando a torre. Olha o viajante! Ok, meu fantasma fica marcando esses cabais como Legião Vermelha. Ikor, o que você sabe? Soldados de elite, impiedosos, rumores dizem que nunca foram derrotados. Até hoje, hoje, eles encaram os Guardiões. Mas a vala, eles estão atacando o viajante. O viajante pode esperar. Nós protegemos nosso povo a todo custo. Não, 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 não! Essa Legião Vermelha é bem treinada, mas somos melhores. Vamos segurar esta linha até que todos os civis saiam seguros. Lá vem! Recule até o meu estudo! Não deixe eles passarem. Os transportes de evacuação estão lá atrás. Não deixe eles passarem. Os transportes de evacuação estão lá atrás. Vamos para você. Vamos lá. Vamos segurar aqui. Aquela nave de comando é próxima da minha lista. Piste, fique dentro do meu escuro. Mais legião vermelha, forte do que somos feitos. Pense, fique dentro do meu escuro. Pense, fique dentro do meu escuro. Mas o porta-voz, ele não apareceu lá. Estou indo procurar ele. Eu cuido da praça. Vá com a Igora e encontre o porta-voz. Deixa com a gente, comandante. Igora! O porta-voz se foi. Feijão vermelho, vocês não vão tomar mais nada nosso e não vão encontrar a minha piedade. Ela vai encontrar o porta-voz. Precisamos avançar até aquela nave de comando. Agora vá até a Torre Norte. Estou enviando a Amanda Holiday para pegar vocês. A Holiday está a caminho. Temos que lidar com aquela nave. Alguém me disse que precisava de uma carona. Zavala, já estou aqui com a sua escolha especial preferida. Voe até a nave de comando. Agora! Segura firme aí atrás. Vamos lá, grandalhão. Faz alguma coisa. Chegamos, colega. Hora de descer a linha neles. Avisa quando os escudos estiverem desligados e a gente acerta essa nave com tudo. Aquele holograma pode ajudar. Deixa eu dar uma olhada. Ok. O gerador do escudo deve estar nos fundos da nave. Vamos lá, vamos lá. Vem. Kate, qual o seu status? A munição está meio baixa. Essa pistola flamejante está meio que começando a apagar. Alguém falou com a Ikora? Não deixe que ela foi atrás do porta-voz. Informação comigo! Vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Olha só. Alguém largou um guardião novinho. Ai, folha. A coisa deve estar mais feia do que eu pensava. E tá aí o nosso sinal. Hora de irmos, pessoal. Mas, peraí. Aonde vocês estão indo? O mais longe possível daqui. Esse falcão, ele é seu? Meu nome é Haltorn. E esse é o Luis, o melhor piloto que a gente tem. E você, sabe voar? E você, sabe voar? Acho que vai precisar de uma dessas também. Hora de se mostrar útil, guardião. Ok, pessoal, botem pra rodar. Temos um voo longo à nossa frente. Você vê, viajante, tudo o que eu realizei? Honre-me com a sua luz. Tome seu lugar ao centro do meu império. Note-me. E nós seremos seus verdadeiros guardiões. Tome-nos. A cidade está segura. Aqueles que fugiram estão sendo caçados. E aqueles que foram tolos e permaneceram foram executados. A vitória, assim como tudo, está em suas mãos. Essa vitória é tanto sua quanto minha, velho amigo. Tudo o que resta é a conclusão da jaula. Ao redor desta grande máquina. Aí então poderemos começar a extrair o seu poder. E dar a ele um uso legítimo. Eles o chamam de viajante. Eu argumentaria que outras civilizações são mais precisas em suas denominações. Suas funções podem ser controladas e aproveitadas. Como claramente provamos. Ainda assim, acreditam que ele é um deus? Dominus. Gal. Nós passamos nossas vidas trabalhando para reformar nossa sociedade. Reforjar nosso povo. Reconstruir o império praticamente destruído pela ganância e corrupção de Carlos. Não há nada neste universo maior que você. A Legião Vermelha terá o poder dessa máquina. Você será chamado de Imperador. O que mais o Dominus quer? Ter uma palavra com o meu convidado. Então, você é aquele que fala pelo viajante. A Legião Vermelha terá o número certo. A epis boas dele. É o nosso país mais star na paymentação, É o seu país mais checo. Se for novitado seráным ou não. Se for novitado será um único esse ano. Se for novitado será um produto de Deus. Ser meu vídeo. É o nosso país mais alguém pode... É o nosso país mais contento.